E aí gurizada, beleza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sim de Potência, eu sou o professor Eduardo e nesta aula estarei resolvendo a questão 170 da prova amarela do Enem de 2019, uma questão de matemática. O álcool é o depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal IM desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionada ao QIM, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é... Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a expressão que representa uma situação onde um indivíduo ingere mais álcool e ele vai estar prejudicando a sua saúde. Então, o que acontece? Para começo de conversa, essa expressão vai ter que ser maior que 0,4, porque, ou seja, alcoólica superior a 0,4. Então, a gente diz aqui que maior que 0,4. Então, a minha expressão é maior que 0,4. Portanto, esse e esse já caem fora. O que acontece? Eu tenho aqui, ele diz que é a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido. Então, a quantidade Q de álcool ingerido vai estar em cima. A gente apenas precisa descobrir o que está embaixo. Então, esse cara aqui eu já sei que não é. E sobram só dois caras. Mas ele diz o seguinte. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal. Então, 8%, 8% é 8%, 8% é 0,08. Portanto, é 0,08m. Portanto, essa é a minha expressão. Portanto, a alternativa E. Eu só precisei determinar que é maior que 0,4, que ele diz aqui, que é a razão entre Q, que é o valor de álcool ingerido, sobre o valor referente à base, que é, em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal, M. Que é exatamente o que está aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu tentarei esclarecer o quanto antes. Peço para vocês que deixem o seu like nesse vídeo. Assim, vocês fortalecem o canal e mais pessoas podem conhecer as minhas resoluções rápidas e os meus vídeos rápidos, porque aqui é sem enrolação, é tudo o objetivo. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se inscrevam, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, valeu, bons estudos e até a próxima. Um grande abraço, valeu, bons estudos e até a próxima.